Oi gente, tudo bem? Bem-vindas a mais um Story Vlog aqui do canal, esse Story Vlog vai ser bem diferente, eu vou falar em algumas partes. Tô amando trazer esse Story Vlog pra vocês, espero muito que vocês gostem. Pra quem ainda não me segue no meu Estudogram, o link vai estar na descrição e espero que vocês gostem. Ai, droga. Normalmente de manhã não faço nenhuma maquiagem, mas como eu vim gravar um videozinho pra vocês, eu passei um corretivo e uma máscara de cílios, uma coisinha bem simples. E aí eu fiquei preparada para a aula, linda de bonita. Comecei arrumando a minha mesinha porque de noite eu tinha deixado bagunçado, mas eu não mostrei arrumando, só mostrei colocando as coisinhas que eu uso em cima da mesa, já pra eu me preparar pra aula, né? Não abre. Essa aí é a minha cachorrinha chamada Off, ela é muito maiosa, todo dia de manhã quando eu tô na aula ela vem me pedir carinho. E eu acho muito fofinho da parte dela, eu amo ela demais. Me conta aí se vocês têm algum bichinho de estimação em casa. Vamos começar então. Essa aula aí eu acho que foi a aula de... Ai, nem sei que aula que é. Nossa, eu sou ótima fazendo vídeo, né? Não lembro que aula que era, mas eu tava anotando as coisinhas que a professora tava falando. Dá pra ver que eu tava falando com a professora, né? Porque a gente meio que interage na aula, eu acho muito legal. E eu fico com a minha câmera ligada porque aí eu consigo focar mais na aula, entendeu? E aí eu fico longe do celular. Bebam água. Tô falando sério. Galera, é o seguinte. Quero todo mundo fazendo vaquinha pra comprar um tripé pra Gabi, tá bom? Hashtag tripé da Gabi. Depois de um longo tempo, eu consegui posicionar o celular pra gravar, viu gente? Não se preocupem. Eu não tô entendendo nada. Durante a aula de matemática, eu comecei a copiar os lábios que a professora tava passando como rascunho pra eu passar limpo depois. Gente, eu tava na aula de matemática fazendo o rascunho do resumo que eu tenho que passar limpo, ó. E eu descobri que eu não sei fazer conchete. O meu conchete é horrível, meu Deus. Olha, eu não entendi nada. Quando eu tava no começo, eu tava sem entender nada. No fim, chegando pro fim, eu ainda tava tipo no começo. E não fez sentido pra mim. Na minha vida, na minha vida não fez sentido. Depois que acabou a aula de matemática, eu resolvi passar limpo pra me livrar logo. Eu gosto bastante de fazer resumo, então eu comecei pegando as minhas coisinhas, as minhas canetas pra fazer o resumo. Pra quem me segue lá no Instagram, sabe que eu amo essa caneta da Pentel de ponta fina. Eu uso ela pra quase tudo. Ela é uma caneta muito perfeita. E esse resumo que eu fiz aí foi bem simplesinho. Não usei nada demais, colorido. Foi bem simplesinho, porque como é matemática, eu não capricho muito. Porque primeiro que eu não gosto, segundo... Não sei, não tem segundo. Eu só não gosto mesmo. Eu tentei fazer outro cochete, mas vocês viram que não deu certo, né? E no final, o resumo ficou assim. Ficou bem simples, mas ficou super bonitinho. E pra quem me conhece, sabe que eu adoro planejar o meu dia. E normalmente eu uso esse planner aí. Ou post-it desses bem grandões aí. E eu acho super fofo fazendo post-it. Então hoje eu resolvi fazer nele. Porque fazia um tempo que eu não fazia no post-it. E aí eu fui fazendo as linhas, as marcações. Pra fazer a minha to-do. E aí eu fui escrevendo o título. Vendo no portal da escola o que eu tinha que fazer. E eu não tô. Aí eu tô na minha aula de filosofia. O professor tava corrigindo alguns exercícios com a gente. E eu tava bem focada, né? Porque dá pra ver pela minha cara séria. Quando ele foi explicar o conteúdo novo. Eu tava dando uma estudada. Por essa fichinha que eu tinha feito uns dias atrás. Eu tô amando o método de fazer fichinha. Tá me ajudando demais. Aí eu tava na minha última aula. Gravei um pouquinho pra vocês, né? Porque eu quase não gravei minha aula. E depois que eu terminei tudo na parte da manhã. Eu não gravei na parte da tarde. Não gravei o dia inteiro. Eu fui dando check na minha tidozinha. Guardando as minhas coisas. E almoçar. E foi isso, gente. Mais um mini story vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou planejar trazer um story vlog maior aqui pro canal. Mas é isso. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E beijinhos.